Música Olha, vocês que estão ouvindo, essa pergunta é da Antônia Maria, lá de Maracajú. Ela que é da educação. Antônia, quero te dizer uma coisa. Mas nós temos uma lei maior que regulamenta, que orienta os planos de saúde e com a Cacemes não é diferente. Que é a lei 9656 da Agência Nacional de Saúde. Então a Agência Nacional de Saúde estabelece o que nós chamamos de rol de procedimentos. O que é isso? É a lista de procedimentos que nós devemos oferecer aos nossos beneficiários. Então a Cacemes sempre está atualizada com o que a Agência Nacional de Saúde preconiza para que a gente ofereça de atendimento. É claro que a gente, como um plano de autogestão, tem o objetivo sempre de oferecer o melhor para cada um de nós, servidores públicos. Não é à toa que a Cacemes cresceu tanto nesses últimos 10 anos. Fruto desse trabalho, de ouvir o servidor, de ouvir o que nós desejamos no atendimento médico, no atendimento odontológico, no atendimento hospitalar. Então, Antônia, conte com a gente. Nós estamos sempre buscando a vanguarda, sempre buscando melhorar. Por isso que nós fizemos inúmeras estruturas hospitalares no interior do estado. E temos um projeto ousadíssimo de um hospital em Campo Grande, junto com um hotel de trânsito. Um projeto inédito no Brasil. E com a sua ajuda de todos os servidores públicos, nós iremos construir. Um grande abraço a você, Antônia, e a todos os professores do nosso estado. Um grande abraço a você, Antônia.